Começando mais um vídeo, meu nome é João Vilcas Hoje eu consegui filmar um Porsche 918 Spire na estrada A gente seguiu, eu segui ele Filmei ele totalmente em detalhes Lindo demais, legal que ele tava com a pintura Heritage Ele colocou aquela pintura Heritage Ficou muito, muito louca E bonito na minha opinião Legal que ele acelerou na estrada, acelerou em todo lugar Foi o primeiro Porsche Que eu escutei acelerando, parece um ronquinho de V8 Aspirado, lindo demais Então já não esquece de se inscrever, deixar o like Compartilhar o vídeo e amanhã tem mais Não esquece de entrar no meu grupo do WhatsApp Primeiro link na descrição do vídeo Estamos aqui com o Porsche 918 Com essa plotagem linda Ficou sensacional Eu apelidei de Mr. M Detalhes em preto Legal que tem A pinça em Laranja Lima O E-Hybrid também laranja Muito louca, interior vermelho Não sei lá Não sei lá, acho que é o 918 Spyder É que não sabe ver O 918 918 Spyder Qual que é a nomeação desse? 456 F8 Turbo híbrido Sensacional Carro louco Carro louco Amarelo Arbando tudo aqui O interior dele Desculpa aí Vou esperar ligar isso aí pra filmar pra vocês Carro legal Ah, ele até plotou o aéreo Em peto fosco Olha, tem uma coisa que eu esqueci de falar Que no lugar onde você carrega a bateria Tá escrito E-Power E do outro lado é escrito Full Louca, né? Mano, difusor em carbono Muito louco Esse daqui não tem Weissach Package Que o teto é em carbono O... Isso daqui é... O aeropólio é em carbono Tem um difusor aqui um pouco maior Que também é em carbono O difusor também é em carbono Esse daqui é o mais simplesinho Ah, mano Comenta aí se vocês estão gostando Talvez eu consiga seguir ele Também é todo o lique em carbono, velho Nossa, esse banco Esse interior vermelho Ficou sensacional, velho Ficou muito lindo Legal que ele tocou o centerlock da roda Realmente do lado esquerdo é vermelho Não, do lado esquerdo é azul E do lado direito Caralho, do lado esquerdo... Olha, que fungiu Ó Desse lado aqui, lembrei Desse lado aqui é vermelho Ele deixou preto Do outro lado é... É azul Muito louco Esse carro Vou esperar sair Você vai ligar Isso aí vai falar pra vocês Vem, mano E ela tá com a água aberta Só que ela tá com a capota aberta Aqui tá aberta Tá aberta A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.